Salve, salve galera, Marco Mello na área, fanfarrão, aventureiro na voz. Isso aí galera, aniversariante do mês, mais um aniversário que a gente vai entregar hoje. Muito triste a gente não poder entrar, não poder participar da entrega dos presentes para a criança. Porém, a gente não vai deixar de fazer não. A gente vai entregar esses presentes, o bolo, os salgadinhos, o refrigerante, a cesta básica na porta e vamos vazar. Esse vídeo aqui é um vídeo mais para dar uma satisfação que a gente continua fazendo sim o aniversariante do mês. Cara, estamos chegando aqui no distrito do Irapé para fazer mais uma entrega do Otávio, né Vicky? Do Otávio. O Otávio vai fazer 10 anos, a gente pensou em cancelar a festinha dele pelos problemas que a gente está passando aí, o coronavírus. Mas a gente vai fazer isso de uma forma consciente, a gente só vai chegar e vai entregar e vai embora. O bolão já está aqui, olha que coisa linda. A Vitória está louca para passar o dedinho no bolo. O salgadinho está ali atrás, os presentes no porta-malas. Vamos lá levar para a criança, fazer mais uma criança feliz aí. E se Deus quiser, o mês que vem aí, se Deus quiser, vai estar tudo diferente e a gente vai fazer, poder fazer isso de uma outra forma aí. O mais legal é a gente entrar, entregar, ver a criança, o sorriso realmente no rosto da criança. A gente não vai conseguir fazer isso hoje, mas se Deus quiser, o mês que vem a gente consegue. Aí galera, estamos entregando aí, mais uma festinha de aniversário, os presentes estão aqui. A Paula está aí, recebendo para o Otávio, né? Aí ó, vamos entregar as coisinhas dele aí, com responsabilidade, aqui fora, para realmente não ter contato com ele. E vamos, infelizmente, vazar fora. Valeu! Vamos ver se cabe tudo dentro aqui. Espera, Otávio. Aí ó, tem uma cesta básica. Calma, peraí, eu vou guardar aqui, vocês abrem lá dentro, tá bom? Mãe, a avó disse quando eu ia estragar o bucho, é para me dar um abraço mesmo. Mãe, 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 a avó disse quando eu ia estragar para me dar um abraço mesmo. Uma câmera, para filmar tudo, dá tchau aí. Espera aí, deixa eu só pegar um. Não é grandeza. Mãe, a avó disse quando eu ia chegar para me dar um abraço. Ô Paula, deixa aí esses percimentos, leva esse aqui que é mais pesado. Aí ó, Deus abençoe você, viu rapaz? Mãe, eu posso abrir. Aí, você leva isso, Paulo? Olha aí o bolo aí. Quem vai levar o bolo? Você vai aguentar levar? Olha o outro aqui, ó. Eita! Leva um, depois você pega. Gratificante demais, mais uma entrega concluída com sucesso. Aqui ó, para o Otávio. Dez anos, né Vicky? Dez anos. É muito gratificante esse trabalho, né Vicky? Com certeza, muito bom, né? Aqui a gente vê... É, uma realidade fora da nossa. É, e assim, que realmente tem pessoas que precisam, que passam fome mesmo, né Vicky? Que não tem mesmo, que comer não tem uma oportunidade de uma festinha assim, né? É, e é isso que a gente tem tentado fazer, com que pelo menos eles tenham pelo menos uma festinha dessa na vida, para lembrar para o resto da vida. A gente queria agradecer a todo mundo que colabora, e quem não colabora, quiser entrar em contato para participar dos nossos projetos sociais. Obrigadão, galera. Tamo junto. Valeu. Valeu.